Hoje eu estou trazendo mais um vídeo da série que vocês curtiram bastante, que é o Reagindo aos Inscritos, onde vocês me mandam vídeos tocando e eu vou estar aqui reagindo a esses vídeos. Bora lá? Fala galera, aqui é o professor Estevam. Vocês que estão chegando agora, não esquecem de se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque a gente tem conteúdo novo toda semana, aulas, dicas, quadros como esse. Então se você se inscrever e ativar o sininho, você vai receber em primeira mão todos os conteúdos. E claro, deixa aquele like também para fortalecer o canal e para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Vamos lá? Vamos ao primeiro que mandaram aqui para a gente, que é o Elias, direto lá da Bahia. Bom, o Elias estava tocando a música que é Asa Branca e dá para ver que ele tem um certo domínio, né? Do instrumento ali na hora de coordenar as duas mãos, conseguiu tocar sem olhar. Tem um detalhe ou outro assim, mas eu percebo que ele vai muito pelo ouvido, né? Ele sente que, opa, o acorde ali demorou para trocar, ele vai e troca logo. Mas parabéns Elias, muito bom. Continue estudando que você vai conseguir. Agora direto lá do Rio Grande do Sul, Henrique, que tem apenas 16 anos. Ele mandou um vídeo para a gente tocando a música Esqueça-me Se For Capaz. Inclusive tem uma aula dessa música aqui no canal também, eu vou deixar no card aqui em cima. Então, vou ouvir aqui como é que ele está tocando essa música. Bom, ele disse para nós que começou há pouco tempo, né? Quando ele mandou esse vídeo tinha mais ou menos uns dois meses e ele não tem professor. Então, dá para perceber que tem certos vícios, né? Por exemplo, ele está usando muito o dedo 2 e 3 em todas as teclas, né? Então, ele priva do quarto, quinto e o polegar, inclusive, né? E aí fica mais difícil de deixar um som mais ligado. Então, o ideal é, Henrique, na hora que você estiver tocando, se atentar também na digitação dos dedos. Ou seja, quais dedos você deve usar. Na aula que tem aqui no canal, eu mostro em detalhes, tá bom? Mas, pelo empenho, né? Pelo que você buscou aqui, parabéns. Dá para ver que tem força de vontade, ok? Meus parabéns. Vamos ao próximo que mandou para a gente o Alex, diretamente de Curitiba. É, dá para ver que já é uma pessoa que já tem um domínio maior do instrumento, né? Principalmente na questão do fole, né? De você usar notas que se repetem, mas utilizando apenas o fole. Outra coisa também, ele utiliza bastante as inversões, né? Dos acordes no baixo. Então, já é uma pessoa ali que está no nível, provavelmente, ali no avançado, né? E parabéns, Alex. O que você tocou aqui, muito bem executado. O próximo da nossa lista se chama João Augusto. O próximo da nossa lista se chama João Augusto. Inclusive, eu tive uma primeira impressão aqui. Na hora que ele tocou só o teclado, achei que ele fosse mais iniciante. Mas, na hora que ele botou o ritmo do baião ali no baixo, falei, opa, o cara já está no intermediário. Porque para conseguir tocar dessa forma assim, né? Ter esse domínio no ritmo do baião ali que ele está usando, é um aluno ali, provavelmente, do nível intermediário. E não somente ele tocou as notas, né? Tem uma dificuldade ou outra ali na coordenação motora, mas são detalhes. Mas ele também usou até apogiaturas. Então, João Augusto, meus parabéns aí. Continue estudando. Agora vamos ao último da nossa lista desse vídeo, que é o Gilson Rodinei. Inclusive, ele mandou dois vídeos, um tocando, que eu acredito que seja o seu pai, e o outro tocando sozinho. A mesma música. Então, vamos ver os dois aqui. Ok, agora vamos ver o outro. Ok, agora vamos ver o outro. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas do primeiro vídeo para o segundo, já tem um passo de evolução aqui. Dá para ver que ele tem um pouco mais de domínio no instrumento. Na mesma música, inclusive. E, inclusive, ele até mandou uma mensagem para nós, dizendo que aprendeu essa música, né? O fundo da grota, no nosso canal. Inclusive, essa música está aqui no YouTube, disponível para vocês assistirem. Inclusive, ele até falou aqui que aprendeu o tom da música, a escala de mi, dedilhado, escala em terça, escala nos baixos. E que, para ele, absorveu várias técnicas que ajudaram a conseguir tocar também as outras músicas. E ele diz ainda, por final, que a sensação de conseguir tocar é indescritível. Mais uma vez, muito obrigado. Poder tocar junto com o meu velho pai não tem preço. Sonho realizado. Então, a gente fica muito feliz em poder receber esse tipo de feedback. E ver que, realmente, os nossos vídeos aqui estão fazendo diferença na vida das pessoas. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, eu vou recomendar um outro vídeo aqui do nosso canal. Esse aqui, ó. 10 Segredos da Música Nordestina. Clica aqui para você poder assistir. E aí E aí E aí